do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada a sua subscrição. Está suspensa a reunião. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e reunião anterior, considera aprovada a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase. Está suspensa a reunião para resolver um problema etérico. ...2 de 2019. Cadê o Ulisses? Vai caminhar. Vai caminhar. Vai caminhar. Sobre a mesa, requerimento de votação nominal do requerimento que pede a retirada de pauta do PL-202. Não pode ser o Ulisses. Vai começar. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhores deputados, deputadas. Mudou? Mudou o redimento, a banca é três minutos. Presidente, quero cumprimentar todos os servidores, servidoras aqui presentes, parabenizar pela grande mobilização, compartilhar com todas e todos a importância da gente manter esse alerta permanente. Hoje nós estamos com a nossa última comissão que, desde o início, quero registrar aqui na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Administração Pública, com todos os companheiros e companheiras que tentaram, de todas as formas, na obstrução, primeiro, o convencimento para que o governo retirasse de pauta esse projeto, depois, no mérito, na discussão da tentativa de rejeição desse projeto, e agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com todos os deputados e deputadas aqui, compartilhando da representação junto ao companheiro Luizinho, a nossa expectativa e tentativa é a mesma, de fazer com que o governo opte, se dedique claramente à alternativa que está sendo construída no Diálogo em Brasília, liderada pelo presidente Itadeu e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pasmem, hoje é dia 5 de dezembro. Nós estamos há quase 15 dias da reunião que o governador esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há quase duas semanas atrás, em que ele publicamente manifestou o interesse ou a disposição de participar do diálogo da construção dessa alternativa, com um compromisso, que era pedir a prorrogação do prazo do Supremo Tribunal Federal para que haja o tempo para a construção dessa alternativa. Foi isso que ele fez, foi isso que ele falou, deputados e deputadas. No entanto, hoje, dia 5 de dezembro, até o presente momento, o governador não despachou esse pedido. Por isso, a continuidade da tramitação desse projeto nefasto, absurdo, que, como dizem os cartazes dos nobres companheiros, é o congelamento das carreiras e salários de todos os servidores e servidores, que a ampla maioria dos deputados e deputadas dessa casa já compreenderam que não é justo fazer isso com os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. E, por isso, esperamos a todo momento que o governador encaminhe o pedido de prorrogação junto ao governo federal para que o Supremo dê um prazo para essa construção de alternativas. No entanto, volto a dizer, dia 5 de dezembro, quase 15 dias depois, o governador não encaminhou um pedido para o Supremo. Como é que o Supremo vai se manifestar de algo que até agora não foi provocado? Então, é óbvio que o governo está enrolando, enrolando o presidente do Senado, enrolando o presidente da Assembleia Legislativa e impondo aos deputados e deputadas dessa casa, que dão sustentação ao seu governo, impondo a eles um desgaste de ter que se manifestarem sobre esse projeto que a ampla maioria já anunciou, já se manifestaram que não é justo. Então, o nível que o governo joga, que o governador Zema trata essa situação, é lamentável, deputados, por isso o pedido de adiamento, por isso o pedido de retirada de pauta, porque nós não podemos aceitar que, a partir do momento que há uma construção de uma alternativa em Brasília, que possa não resolver o problema do governo Zema, não resolver o problema do interesse eleitoral do governador Zema, que é pegar a dívida, empurrar ela para daqui a nove anos, aumentando essa dívida, que não é resolver o problema do governador Zema, que é, hoje, simplesmente empurrar essa solução, continuar aumentando isenções fiscais, que é o orçamento que está prestes a ser votado nessa casa, e impor o desgaste e a conta toda para o servidor pagar. Todo mundo está ciente de que não é isso que nós aqui queremos, mas é o que o governador Zema está querendo, deputado Cleito, porque ele está enrolando, ele não pede a prorrogação e, com isso, o projeto continua. Se hoje a base conseguir, ele vai estar pronto para o plenário, assim como o PLC 38 amanhã estará pronto e, quinta-feira, o projeto estará no plenário dessa casa. Por mais que a gente tente no convencimento, mais que a gente tente na obstrução, nós temos que ser realistas de que a chance desse projeto ir para a pauta na próxima quinta-feira é real. Nós vamos continuar aqui tentando fazer o inverso disso, mas também não adianta a gente achar que o tempo não vai se esgotar e, de alguma forma, vai entrar no plenário, vai entrar no plenário. E aí, o que o Zema está dizendo é o seguinte, mesmo aqueles e aquelas que são da base, que não querem votar, vão ter que se manifestar a partir de quinta-feira, porque será cobrado de cada um aqui presente e os demais que, ao longo das semanas que esse projeto está sendo debatido nas comissões, não tiveram a oportunidade de estar nas comissões, estarão no plenário. E aí é a hora que nós vamos poder realmente fazer o debate com todos os deputados e deputadas para ver qual é a viabilidade de votação. E hoje eu falo claramente, o governo não tem condições de aprovar isso. Pela obstrução que nós estamos fazendo aqui, pelo apoio, convencimento e mobilização que os servidores estão conseguindo fazer, e eu registro mais uma vez essa participação, essa pressão, as emendas que os deputados estão fazendo. Só que nós podemos esgotar isso de uma forma mais leve, deputado, de uma forma a compreender que os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais merecem respeito, compreensão e apoio nesse momento, nada mais justo fazendo isso como? Retirando o projeto de pauta. Se a gente retira isso, nós estamos dando um recado ao governo, ao governador Zema, para dizer o seguinte, governador, se dedique a essa alternativa. Coloque seus secretários, sua equipe técnica a dialogar efetivamente na busca de uma alternativa, porque senão o resto é enrolação. Nós estamos enrolando todo mundo para chegar à data da votação aqui. Então é este o governo que nós temos que toda hora desmentir. um governo que vai em Brasília e faz média para os deputados, para o presidente do Senado, para o presidente da Assembleia, mas que na prática não desacelerou o processo aqui dentro da Assembleia, não retirou o projeto da Assembleia. Então eu queria encaminhar exatamente o pedido de compreensão para que a gente atenda a esse requerimento, presidente, e prorrogue esse processo, porque nós temos uma reunião marcada para a próxima quinta-feira, em Brasília, com o senador Rodrigo Pacheco, junto ao Ministério da Fazenda. Ele está chegando da viagem que ele teve junto à comitiva do presidente Lula, inclusive junto com o ministro da Fazenda, ministro Haddad, e na quinta-feira eles se reunirão para tratar esse assunto exatamente fazendo um movimento de entendimento, de compreensão na busca de um novo projeto. E aí não é só para Minas Gerais, é um projeto para o país, para que os estados, não só Minas Gerais, mas a exemplo de Minas Gerais, que têm dívidas com a União, possam ter uma alternativa capaz de resolver o problema. Então, presidente, eu quero, nesse sentido, pedir a compreensão de todos e todas aqui. O que os sindicatos estão fazendo aqui na Assembleia diariamente, o que cada militante, sindicalista, servidor público tem feito nas suas cidades, tem gerado um efeito extremamente positivo no sentido da compreensão que as pessoas estão dando daquilo que é prejudicial hoje ao Estado de Minas Gerais. Nós estamos correndo o risco de esticar a corda aqui na Assembleia, não é só desgastar a deputada e deputada, que é legítimo. Nós somos contra, tem muitos que são contra, tem outros que nem vão aparecer para votar, mas para que fazer com que o deputado e deputada aqui tenham que opinar sobre um projeto que já é consenso na classe política, na classe dos servidores, na mídia sendo colocada a todo momento, mas, em especial, conseguindo chegar a esse assunto na sociedade que já está se manifestando contra um regime de recuperação fiscal que, em primeiro momento, penaliza únicamente o servidor que vai ter o seu salário congelado durante nove anos, sob uma mentira também que em 2024, em 2028 vai ter reajuste de 3%, não tem nada garantido. Se fosse isso, ele só teria 3% se for cumprida as metas fiscais, porque, se o governo não cumprir a meta, nem os 3% em duas parcelas haverá. E nós podemos chegar a uma penalidade de quase 55% de perda do poder aquisitivo, do salário dos servidores. Dá para imaginar um servidor que ganha 2 mil, ganhar menos de mil, um que ganha 3, ganhar menos de 1.500, um que ganha 10, ganhar menos de 5, um que ganha 30, ganhar menos de 15. Não é o tamanho do salário, é aquilo que vai impactar na vida dele. E, ao impactar na vida dele, vai impactar no serviço dele. E, ao impactar no serviço dele, vai impactar no atendimento à vida do cidadão, porque ele não vai ter só o problema no atendimento, ele vai ter o problema no teto de gastos, que está prestes a ser votado aqui, e vai diminuir investimento nas cidades. E, ao diminuir investimento nas cidades, vai diminuir política pública. E, ao diminuir política pública, é o cidadão que depende do serviço público que vai ser penalizado. É um efeito cascata que penaliza servidor e o cidadão que precisa do Estado. Porque o empresário está aumentando isenção fiscal, saindo de 14 bilhões deste ano, já a ser votado para o ano que vem mais 18, e, até 2028, 22 bilhões de reais. Então, ele não tira daquele e daquela que tem, ele tira daquela e daquela que não tem e vai deixar de ter menos ainda. Então, é desgastante a gente ter que repetir isso a todo momento para pedir a compreensão de que nós temos uma alternativa. E essa alternativa começa aqui. Ela começa quando a gente tem a opção de prorrogar, retirar o projeto e pressionar o governo, mudar a pressão, pressionar o governador Zema a fazer o diálogo verdadeiro, dedicado e sincero, junto ao governo federal, com a intermediação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a gente busque a alternativa que, como eu disse, resolverá o problema não só de Minas Gerais, mas dos outros estados. Mas, em especial, não vai resolver o problema do governo Zema, do governador Zema. Vai resolver o problema do Estado de Minas Gerais, que permitirá ao governo ter condições de pagar a dívida e, sobretudo, não impor essa conta exclusivamente aos servidores. Por isso, presidente, para encerrar, eu encaminho o pedido de compreensão e de aprovação desse requerimento. Obrigado, deputado Ulisses. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os servidores aqui do Estado, todas as categorias representadas aqui. Eu tenho a quem nos assiste pela TV Assembleia, eu tenho o mandato de andar muito, de visitar muito as cidades e por onde tem andado, nas escolas, qualquer instituição que a gente entre do Estado. Esse é o principal assunto, viu, Cleiton, que logo perguntam para a gente. Então, isso está na cabeça, esse congelamento do salário está na cabeça de todo servidor. É a vida dele, é a família dele, é o futuro dele. Então, hoje você tem todos os servidores de todas as categorias, preocupados, ansiosos e sofrendo com essa atitude do governador. Nunca um tema... Porque, geralmente, quando você vai para um embate no sindicato, você vai no embate para aumentar o salário. Faz greve, legítima, constitucional, paralisações, para aumentar o salário. Agora, pela primeira vez, você está fazendo um movimento para impedir que faça uma lei que congele os salários. Nem aumento é, nem reivindicação de aumento é. Então, eu tenho visto isso em todas as... Por exemplo, na educação, as escolas que a gente conversa com os professores, as diretoras, e é um sentimento espalhado e capilarizado que está na cabeça de todos os servidores de Minas. E o governador Zema e a sua equipe, certamente, sofrerá danos irreversíveis, politicamente, por essa atitude inusitada de querer congelar a recomposição salarial. Mas eu queria também dizer aqui que essa obstrução, para quem nos assiste, para quem não está aqui no dia a dia do parlamento, a população pode achar que isso está obstruindo por obstruir. Mas o embasamento técnico da obstrução é até legítimo e bonito na democracia, porque o embasamento técnico é a necessidade de aprofundar o tema. significa que não há consenso, significa que é preciso aprofundar, ou seja, falar mais, falar mais sobre esse tema para que a sociedade tenha conhecimento. Então, isso a gente nem deveria chamar de obstrução, mas de necessidade de aprofundamento do tema que se discute. Então, é um instrumento legítimo do regimento dos parlamentos que você aprofunde a discussão, não que obstrua por obstruir, mas o que nós fazemos aqui, por exemplo, a gente tem dez minutos e falamos os dez minutos e no plenário, na votação, fala uma hora, porque é necessário que se aprofunde esse tema e fale mais com a sociedade sobre esse tema até que se ache um meio-termo, consensue o que se está votando. Então, fazendo uma defesa aqui do que a gente chama de obstrução, mas é necessidade, o espírito é a necessidade de debater, aprofundar, ter mais senso crítico e científico, inclusive, sobre o tema e dialogar com a sociedade. Mas, também, eu queria dizer, viu, Ulisses, o Ulisses está aqui do nosso chefe, que o que o Zema quer mesmo é votar o regime de recuperação fiscal, se beneficiar com ele, e é perigoso, viu, Bia, porque, ao votar aqui, Ulisses, pode ser que o governo, com tantas pautas que tem no Brasil, Minas não é, o governo federal não está preocupado só com Minas Gerais? Olha quantos problemas o Brasil tem, final de ano, inclusive, e tal. Pode ser que, se votarmos aqui, o governo federal fala assim, ah, já votou mesmo, agora deixa para lá, porque já que resolveram fazer a lei, então vamos deixar para o ano que vem, tem os outros estados, ou seja, isso sai da mesa do executivo do governo Lula e vai para as gavetas, porque, se nós nos coloquemos no lugar do presidente Lula, aí o governador Zema vem aqui, votou a lei, já resolveu, está resolvido, não tem que pagar 18 bilhões mais, ok, então, Minas resolveu, Minas resolveu aderir, vamos ver os outros estados, corremos sério risco se votarmos esse projeto que está aí para ser votado quinta-feira, mesmo com esse debate nosso aqui intenso e essa resistência do governo Lula falar, já que votou, ok, então, já que o Zema não se preocupe. Por que o que eles querem? O que o Zema quer mesmo, gente, é votar o regime de recuperação fiscal, pagar 20 bilhões nos quatro anos dele, deixar 50 bi de serviços da dívida para o próximo governador e 70 para o sucessor do próximo. Ele mesmo vai pagar 20 bi. Então, ele está fazendo uma conta simples, conta de padaria, ele apura 80 bi com as privatizações e os ativos que ele tem ainda para receber. 80 bi. Ele paga 20 bi durante quatro anos, sobram 60 bilhões de reais no caixa para ele reeleger o sucessor. É isso que ele quer. Ele não quer negociação com o Rodrigo. Isso é uma falácia. Eles fingem que quer essa negociação. Se quisesse, estaria batendo na porta do Lula, estaria sentado lá na porta do Planalto, esperando o Lula. Não quer fazer a negociação. Ele quer vender as empresas, entregar para a iniciativa privada, para aqueles que o financiam, para os seus amigos. Ele é um grande empresário, para os grandes empresários amigos dele. entrega às empresas mineiras, apura dinheiro, paga desses 80 bi que vai se apurar apenas 20 bilhões, porque o restante 120 bi fica para os próximos pagarem, pega 60 bi e reelege o sucessor. É isso que ele quer. Por isso, viu, Bia, que ele está se fingindo de morto aqui. Ah, não sei, não é comigo, não sei por que eu não vou lá. E lá na minha terra, no meio da roça, no interior, a gente fala que, quando a pessoa fica fingindo de morto para mamar deitado, fica fingindo de morto para mamar deitado, porque é isso que ele quer. Ele quer vender as empresas, apurar o dinheiro, pagar os 20 bi durante quatro anos, e aí ficar com 60 bilhões em caixa para fazer o sucessor. É o melhor dos mundos para ele, o pior dos mundos para o Estado e para os servidores. Como ele também não está preocupado com o Estado e muito menos com os servidores, para ele está normal, porque ele quer destruir o Estado, e o Estado não existe, não são prédios, o Estado são as pessoas. Para destruir o Estado de Minas Gerais, tem que destruir quem faz o Estado, que são as pessoas, servidores públicos. Tirar os servidores públicos do Estado, acaba. Não são os prédios. Não são os prédios. Não são os prédios. O Estado de Minas Gerais são os milhares e milhares de servidores e servidoras que ali trabalham. Então, na lógica dele, ele está certo. Eu destruo os servidores, destruo o Estado, vendo as empresas, destruo o Estado, recado o dinheiro e relejo o sucessor. Então, é isso que, de fato, o governador Zema quer, porque não é óbvio, não é lógico, não é razoável que uma pessoa que esteja precisando negociar vá lá e não converse com o presidente Lula. Ele deveria ficar sentado ali na porta do Planalto, esperando. E aí também, quando veio aqui a Luísa Barreto, eu a questionei, eles disseram que... É, é, não é isso. Então, o governo, quando a Luísa Barreto veio aqui, eu a questionei e ela disse que não tinha outra opção, era o regime ou o regime, não tinha outra opção de negociação. Quem estava aqui ouviu os secretários falarem. Aí é interessante que uma simples ida do Pacheco e do Tadeu Leite lá no Planalto, junto ao governo federal, uma proposta, primeira proposta apresentada, o governo do presidente Lula já deu um desconto de 40 bilhões, bilhões na dívida. paga-se metade com os ativos, 80 bi, os 80 bi restantes têm um desconto de 50%, que já ganhou 40 bi só de apresentar. Como que era difícil? E aí, Cleito, você sabe que os 40 bi que já têm de desconto daria para recapiar, fazer uma camada asfáltica em todas as rodovias de Minas Gerais, todas com duas camadas, duas camadas passadas em todas as rodovias que estão esburacadas em Minas Gerais, apenas com uma proposta do Rodrigo Pacheco e do Tadeu, que chegou lá no presidente Lula e falou, ok, podemos fazer dessa forma, porque essa é a proposta do Rodrigo, dar de 50% de desconto no que restar do que você deu de entrada, se der 50% do que deve. Quer dizer, como que não tinha jeito? Quer dizer, ele daria um prejuízo a fazer essa proposta que está aqui de no mínimo 40 bilhões, que daria, como eu disse, para recapiar todas as rodovias que o Zema está pedagiando com duas camadas de asfalto, 4 centímetros mais 4 centímetros. Então, o Zema quer mesmo acabar com o Estado. Essa é a filosofia do novo, é a filosofia desse neoliberalismo anacrônico. Nem nos países capitalistas isso existe mais. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria só de explicar a todos que estão acompanhando os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que o Bloco Democracia e Luta tem duas vagas nesta comissão, que são o deputado Luizinho e o deputado, nosso líder de bloco, o deputado Ulisses Gomes. Então, eu e o deputado professor Cleiton, que estamos presentes em toda a tramitação do regime de recuperação fiscal, juntamente com o deputado Jean Freire, que é o nosso líder de minoria, nós não compomos a comissão para votação nesse momento. E esses requerimentos que estão sendo apresentados, o encaminhamento de cada um deles é restrito aos membros que compõem o quórum de votação. Então, por isso que nós estamos aqui, presentes, atuantes, mas hoje vocês ouvirão menos, eu, o professor Cleiton, que estamos em toda a tramitação, exatamente porque estamos muito bem representados pelo nosso líder de bloco, deputado Ulisses Gomes, e o nosso representante aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Luizinho. Muitas vezes, os titulares dessa comissão, de forma generosa, cederam o lugar para que nós também atuássemos. Então, isso aconteceu várias vezes aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nós já vínhamos da obstrução na administração pública e que continuávamos aqui graças à generosidade dos titulares nossos, do Bloco Democracia e Luta, aqui na comissão, que cedeu muitas vezes o lugar para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho iniciado na Comissão de Administração Pública. Então, eu queria explicar e justificar que nós não estamos pedindo a palavra, porque todos esses momentos, exceto quando chegar na discussão do projeto, que todos os parlamentares têm o direito de discutir, mas encaminhar cada requerimento de votação é restrito aos membros titulares. Então, eu queria compartilhar essa metodologia que é própria do regimento interno. E, na oportunidade, presidente, eu também queria pedir desculpas a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal dos Vários do Jequitiô e Mucuri, pedir desculpas, mas dizer que a culpa é sempre do governo Zema, porque, dia 5 de dezembro, eu deveria estar em Diamantina, numa atividade que é a nona semana de integração, ensino, pesquisa e extensão. Nessa atividade, eu receberia o prêmio Enedina Alves Marques, que foi uma notável professora e pioneira engenheira brasileira, durante a cerimônia de abertura. Ou seja, eu quero agradecer muito a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal dos Vários do Jequitiô e Mucuri por ter me escolhido para ser homenageada pela universidade. A homenagem seria hoje. A gente custa receber uma medalha que vale a pena receber, porque algumas medalhas a gente recebe pela formalidade do cargo. Eu tenho ciência disso e acho que o rito está valendo. Mas tem medalhas que a gente recebe pela origem de onde ela está vindo que tem um grande valor. E eu liguei agora de manhã para o reitor da universidade, o professor Heron, pedi desculpas, disse a ele que, na ordem de prioridades, eu não poderia me ausentar desse dia aqui na Assembleia Legislativa. Estou com o coração de quem partido que eu queria estar lá na universidade, que é um evento muito bacana. A universidade, eu batalhei muito, eu me somei muito à luta pelo retorno da democracia na universidade. Até outro dia, tinha na gestão da universidade um golpista, um apoiador do golpismo, que não tinha sido eleito pela comunidade acadêmica, e a comunidade acadêmica resgatou a democracia para a universidade. Então, eu queria estar em Diamantina, nessa atividade, recebendo esta medalha, esta homenagem. Mas a gente precisa ficar onde as tarefas são necessárias. Então, hoje, estou aqui acompanhando todos os trabalhos. Então, eu deixo o meu abraço a toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade da Universidade Federal dos Vales de Equitinhão e Mucuri, região, inclusive, em que vários municípios, eu sou majoritária, acho que foi uma grande generosidade daquela região, porque sou uma deputada que faço trabalho no Estado inteiro, mas me comprometendo a ir à universidade em outro momento, para que nós celebremos esse momento dessa homenagem que a comunidade acadêmica decidiu que eu seria homenageada. Então, quero deixar aqui também a justificativa e o meu forte abraço a toda a comunidade que começa hoje, a semana de integração da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Gratidão à comunidade acadêmica, à universidade, e gratidão por terem compreendido que eu ia me ausentar lá pela necessidade da luta cotidiana aqui ao longo de todo o dia. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, sargento Rodrigues. Presidente, da mesma forma, eu queria aqui também cientificar todos os que estão nos acompanhando. Eu sou membro suplente dessa comissão e, de igual modo, também não posso fazer encaminhamento de votação dos requerimentos. A fase que caberia a todo e qualquer deputado, seja ele membro ou não da comissão, é a fase de discussão. Essas, regimentalmente, todos nós podemos discutir, que foi feita semana passada. Mediante aquele acordo, o presidente, aliás, mediante um entendimento, não é um acordo, foi um entendimento que fizemos com o presidente, o deputado Zé Guilherme, relator da matéria, nós julgamos a reunião para hoje, terça-feira, dia 5. E eu acompanhei aqui as falas atentamente, principalmente do líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, e eu queria aqui, presidente, realçar a fala do deputado Ulisses Gomes, que eu venho batendo essa tecla há muito tempo, a gente vê o secretário de governo falando que não haverá congelamento, mas não está escrito, não há isso escrito, nem no PLC 38, que fixa o teto de gasto, e nem no PL 202. Mas no PLC 38 e o 202 estão submetidos às regras do regime e, de forma muito especial, a Lei Complementar Federal 159, que disciplina, que impõe as diretrizes jurídicas que os Estados que vêm aderir vai seguir. Inclusive, na hora também de fazer adesão às exigências, à aprovação de um projeto, que é adesão, à aprovação do projeto, que fixa o teto de gasto, fixando as despesas primárias, no máximo, com o IPCA. Mas eu quero aqui deixar claro o seguinte, não há uma vedação clara, mas o conjunto das imposições coloca os servidores públicos numa situação péssima. E olha o que eu vou dizer para os senhores e as senhoras e, de forma em geral, para todos os servidores públicos, aos que estão aqui nos acompanhando bravamente resistindo lado a lado conosco, mas o conjunto de todos os servidores, as imposições não permitirá sequer nem mesmo os 3% que o governo anunciou. Nem mesmo os 3% que o governo anunciou. Por quê? Porque eu já disse aqui, professor Cleito, e disse isso quando questionei o secretário de Fazenda, o senhor Gustavo Barbosa, na última audiência pública. secretário, o PLC 38 está fixando o crescimento das despesas primárias, que é o objetivo central dele, é esse, no máximo o IPCA, que é a inflação. Bom, e se as despesas crescerem mais do que a inflação? Se o IPCA ficar em 5%, que é a inflação, e esse índice é elaborado pelo próprio governo federal, que é o que os órgãos públicos seguem, de uma forma geral, do IPCA, imagine se as despesas ficarem acima de 5%. Ele respondeu claramente, bom, aí nós vamos ter que fazer cortes, e é o que está escrito no parágrafo primeiro, no parágrafo primeiro, lá do artigo primeiro do PLC 38. Ou seja, diz claramente que haverá cortes internos, e os cortes afetarão tanto a questão salarial, a recomposição da perda inflacionária, quanto também o funcionamento da máquina pública. E isso é que deve ficar claro. Agora, corroborando ainda com as falas do deputado Ulisses Gomes, eu quero dizer o seguinte, a proposta do regime, ela é danosa para todo o Estado, de todas as formas. não há uma única coisa que você fala assim, olha, isso aqui, essa parte é boa. Por quê? Primeiro nós partimos do principal da dívida. Se a dívida hoje está em 150... Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o deputado Sargento Rodrigues, com muito respeito, ele está utilizando ali a questão de ordem para discutir o projeto. O titular está na mesa, o titular não quer discutir o projeto, discutir o projeto não, discutir os requerimentos agora, então só pedir, com muito respeito, deputado Sargento Rodrigues, gostaria que o senhor concluísse a sua fala, porque a questão de ordem é para tratar sobre a matéria pertinente aqui a questões regimentais da comissão, não para discutir o projeto. Presidente, primeiro eu vou pedir, vossa excelência, que dirija os trabalhos, que peça ao deputado Dorgão Andrada que não interrompa a fala. Talvez o deputado, até por uma questão até de gentileza, por gentileza, vou deixar isso aqui registrado, não estava aqui semana passada, o próprio deputado João Magalhães falou, presidente, concede cinco minutos pela ordem, foi uma prática utilizada, eu não pedia a palavra por questão de ordem, até porque, vossa excelência sabe que eu sou um deputado criterioso com a questão regimental, eu pedia a palavra pela ordem, e o presidente está fazendo essa concessão justamente por causa do entendimento firmado na semana passada, o presidente sabe que eu não posso fazer o encaminhamento da matéria, eu estou fazendo simplesmente, agora, eu não posso chegar aqui e falar da lua, eu não posso chegar aqui e falar de mecânica de avião, porque os trabalhos não diz respeito à lua nem mecânica de avião, eu tenho que falar exatamente sobre aquilo, porque senão o próprio presidente vai falar assim, vossa excelência está desviando o tema, então eu vou caçar a sua palavra conforme determina o artigo 120 do regimento interno. Então, presidente, peço, vossa excelência, que não me interrompa novamente, porque eu estava fazendo uso da palavra em cinco minutos pela ordem, o que eu quero aqui concluir, presidente, primeiro, agradecer vossa excelência pelo entendimento firmado na semana passada, segundo, deputado Dorgal, vossa excelência vai ter oportunidade inclusive de votar o projeto e vossa excelência tem o direito como titular de encaminhar, mas eu não pedi para encaminhar a matéria, não pedi questão de ordem, eu pedi a palavra pela ordem, de qualquer forma, presidente, mesmo sendo interrompido, eu agradeço vossa excelência pela, eu diria, pelo entendimento firmado e pela gentileza de conceder aquilo que no parlamento é sagrado ao parlamentar. O que o parlamentar tem mais de precioso dentro do parlamento é a voz. Por isso que o slogan é poder e voz cidadão. Obrigado, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, fui interrompido no meu pela ordem pela continuidade da fala do sargento Rodrigues. Posso utilizar a palavra? Sim, pode usar a palavra o deputado Dorgal. Sargento Rodrigues, com muito respeito, nós somos colegas, conversamos aqui sempre, eu sou titular dessa comissão e eu tenho aberto muito espaço para o senhor aqui poder participar como suplente para que aqueles que não assistem possam entender é que o titular ele tem direito a discutir os projetos e a encaminhar. O deputado sargento Rodrigues como suplente ele pode participar na totalidade da competência aqui de um membro da comissão quando o titular não estiver presente. O que eu estou pedindo, senhor presidente, é para que o senhor passe a ser um pouco mais rígido na questão da obstrução que muitas vezes na minha opinião não está sendo razoável. Um pela ordem, uma questão de ordem quando é pertinente para discutir matérias relacionadas talvez ao regimento interno ou sobre algum procedimento da comissão elas não são adequadas. Mas ao meu ver o deputado sargento Rodrigues não só ao meu ver ao ver de todos inclusive os senhores que estão aqui na plateia todos nós sabemos que ele está utilizando pela ordem questão de ordem e tudo mais para obstruir. Ou seja, um deputado como o sargento Rodrigues um dos maiores conhecedores aqui do regimento interno um deputado aqui com experiência de anos e anos mais de 20 anos de parlamento ele sabe mais do que eu que o que ele está fazendo não é razoável. Mas deputado sargento Rodrigues assim nas próximas vezes que eu tiver interesse em permitir que o senhor me substitua aqui como suplente o senhor pode ter certeza que o senhor terá direito a essa palavra com mais amplitude de fala. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado. Pela ordem presidente. Pela ordem só um minuto só um minuto eu vou votar o requerimento e atendo vocês. Em votação o requerimento os deputados e as deputadas que desejam aprovar permaneçam como se encontram os que desejam rejeitar se manifeste. Está rejeitado o requerimento. Pela ordem presidente. Só um leio que eu vou te dar pela ordem. Vai. Sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do PL202 2019. Pela ordem deputado professor Cleito. Presidente bom dia bom dia aos deputados deputadas aos nossos consultores assessores aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia mas um bom dia muito especial aos servidores e servidoras que fazem essa importante resistência. Presidente eu eu gostaria até de de pedir a devida vênia a vossa excelência dentro inclusive do que disse o deputado Dorgal Andrada só que nós estamos aqui numa comissão que tem uma das grandes importâncias do debate acerca desse tema na comissão e toda vez deputado sargento Rodrigues que nós nos deparamos com fatos novos eu acho que a obrigação dessa comissão e obrigação dos deputados e deputadas mesmo que não sejam membros efetivos solicitarem a palavra para que a gente possa discutir questões que são relacionadas a um tema tão caro tão importante como esse quando nós na semana passada eu digo nós porque eu estava substituindo o deputado Luizinho como os primeiros suplentes dessa comissão acordamos que traríamos deputado sargento Rodrigues essa reunião da FFO para terça-feira nós não tínhamos ainda em mãos essa importante informação do tribunal de contas que foi dada graças a uma provocação feita por aquela discussão capitaneada pelo deputado Lucas Asmar que discutiu aqui nessa casa a dívida do estado foi solicitado deputado Ulisses Gomes para o tribunal de contas do estado aquilo que vossa excelência e esse deputado aqui solicitamos várias vezes uma pergunta simples quanto deputado Luizinho deputado Abela quanto tem na conta do Itaú na conta do Banco do Brasil na conta da Caixa Econômica Federal e aí deputado sargento Rodrigues nós chegamos então ontem provocado pelos sindicatos ao conhecimento do que as contas do estado dispõe e nós chegamos inclusive a conclusão que hoje se nós fizéssemos uma conta básica porque nós sabemos que a arrecadação do estado ela aumenta consideravelmente no último quadrimestre e nós temos uma média de arrecadação livre do estado de um bi e meio nos últimos três meses o que teríamos em conta hoje seria aproximadamente 28 bilhões esses 28 bilhões diz o estado numa nota que existem as despesas que são despesas imediatas mas e as receitas imediatas portanto aquilo que está no site do Sinfas Fisco chamado mentirômetro é muito coerente com o que nós nos deparamos nessa questão do tribunal de contas do estado e por que que eu peço aqui o pela ordem presidente porque mais uma vez eu quero insistir estamos aqui tendo um desgaste enorme e quando essas informações elas chegarem a secretaria do tesouro nacional quando essas informações chegarem na procuradoria geral da fazenda nacional sobretudo essa última informação de que o estado com esse recurso em caixa ele não é insolvente esse regime vai tomar bomba falando no português popular mas o mais revoltante de tudo também e aí eu quero fazer coro aos deputados que me antecederam sobretudo ao deputado Ulisses Gomes e ao deputado Luizinho é de que hoje nós estamos já 5 de dezembro e até esse momento o governador do estado ele não pediu a prorrogação do prazo que vence no dia 20 de dezembro e eu quero mandar um recado para o governador e para o governo não adianta chantagear a assembleia não adianta colocar uma faca no nosso pescoço dizendo que se nós continuarmos a obstrução de que se caso o regime não seja votado e houver um atraso do salário dos servidores a culpa vai cair nas costas da oposição os servidores entenderam que é muito melhor nós derrubarmos o regime e você ter um salário escalonado do que uma perda de 50% dos seus salários nos próximos nove anos então essa narrativa presidente ela não vai colar entre os servidores então eu peço presidente aqui nesse pela ordem que nós tenhamos mais tempo para nos debruçarmos sobre aquilo que o tribunal de contas informou e que é um momento inclusive de nós aguardarmos essa reunião de quinta-feira onde eu tenho certeza que nós sairemos com uma solução melhor do que essa apresentada no fatídico regime de recuperação fiscal que eu tenho chamado de a pior lei da história de Minas Gerais obrigado presidente para encaminhar deputado Ulisses Gomes presidente senhores deputados deputadas nós estamos na tentativa mais uma vez agora pedir a retirada não é isso? nós pedimos um adiamento e agora a retirada já vencemos o prazo todo de discussão e agora tentando a retirada da votação não tenho dúvida de que os argumentos ao longo desses debates todos que estamos fazendo eles estão em torno de de uma questão muito clara mesmo sendo clara merece ser incansavelmente repetido aqui que é sem dúvida nenhuma a questão de uma proposta que não resolve a situação financeira do Estado e mais do que isso como todo mundo disse e vão repetir penaliza os servidores eu compreendo o respeito o posicionamento político de vossas excelências mas está claro para nós que se não houver uma articulação e um recado da Assembleia Legislativa e nesse caso une oposição e situação não precisa nem rotular partido A partido B mas até porque nós temos nesse movimento contrário é importante que se reconheça deputados de vários partidos a oposição está unida unânime nisso é verdade mas é verdade também que nós temos deputados de várias outras regras partidárias e de vários blocos aqui na casa só que neste caso são deputados e deputadas que quase 30 hoje ou se não um pouco mais de 30 deputados que tem manifestado contrariamente ao projeto de recuperação desse projeto de recuperação fiscal do governador contrariamente mas é verdade que na hora que você soma 30 ainda faltam quase 50 47 deputados e deputadas que parte são favoráveis mas a maior parte que apoia o governo não quer votar esse projeto tem dado recados claros que quer buscar uma alternativa e a alternativa é essa que foi apresentada então insistir num desgaste insistir numa pressão ela mostra um certo ar de intransigência do governo ao não se dedicar a construção dessa alternativa e sobretudo e não parar o processo de votação porque é algo que meio óbvio você tem uma maioria que não quer votar ela é maioria porque ela soma aqueles que são contra e aqueles que não necessariamente querem votar contra mas querem uma alternativa então o fato é que eles não querem votar este modelo então você tem uma ampla maioria na Assembleia Legislativa que não quer votar você tem um movimento político sendo construído por por que que ele está sendo construído porque ao longo de cinco anos Minas Gerais está sendo governada por alguém que não sentou na cadeira de um líder de um estadista de um governador que pensa o estado está sendo conduzida por alguém que tem um interesse político eleitoral ideológico claro que é sucatear o serviço público que é tirar os investimentos daqueles e daquelas porque só você vê se alguém apontar políticas públicas que tem mudado a vida do trabalhador do cidadão comum a gente volta a discutir a questão do estado mas o que nós estamos vendo aqui é um governo que ao longo dos últimos anos implementou políticas focadas claramente no seu interesse eleitoral uma disputa ideológica que ganhou a eleição no primeiro turno não desceu do palanque até agora que ataca o governo do presidente Lula legitimamente eleito não buscou diálogo em nenhum momento e na primeira alternativa que o presidente do senado tem o gesto de ir buscar uma alternativa com o presidente Lula tem a manifestação de uma alternativa que resolve o problema do estado então o que era óbvio nesse momento o que era óbvio parar com o processo parar com a votação óbvio não tem porquê ou não vá a Brasília como ele fez aquele gesto se ele foi vamos recapitular a gente cobrando pressionando ele se nega se nega ataca o presidente Tadeu vendo isso sabendo que os deputados porque a gente está vivendo aqui dentro não é o governo governador que está aqui secretários que estão aqui esses dias eu tive que dar uma entrevista porque teve um secretário de infraestrutura do estado que veio dar palpite aqui que o projeto tinha que ser votado o cara não dá conta nem da secretaria dele não roda um processo lá dentro os deputados tem emendas aqui que não que não anda um processo porque diz que não tem técnicos lá dentro capazes de fazer isso ou seja o secretário não dá conta de cuidar da sua pasta nem dá palpite aqui dentro de que o projeto tem que ser votado não dá conta de resolver o problema de estrutura no estado dos buracos das nossas estradas a não ser alternativa de privatizar de pedagiar as nossas estradas e vem dar palpite aqui dentro então olha só que coisa doida um governador que não constrói politicamente que não dialoga secretários que não dão conta de cuidar da sua pasta e vem dar palpite aonde não conhece nada do processo e o governador diante de toda pressão e cerco que foi construído em torno dele porque está claro que a assembleia absoluta vou repetir isso toda vez a maioria não quer votar esse projeto a maioria soma-se quem é contra e quem quer buscar uma alternativa então a grande maioria aqui é só arriscar nós não vamos parar a obstrução mas dava para arriscar aqui para a obstrução e põe para votar no plenário hoje eu duvido que aprova duvido porque tem o convencimento da obstrução das dezenas de deputados e deputadas aqui e tem a mobilização de todos os servidores que nós conquistamos a consciência da maioria dos deputados e deputadas e da maioria dos cidadãos e cidadãs que acompanham a política e sabem do quanto esse projeto é perverso quanto ele é injusto então dá até para arriscar quer votar no primeiro turno vamos votar para a gente ver a opinião dos deputados para dar um recado para o governador de que ele errou a mão ao apresentar esse projeto ele erra na condução do processo deste ano no seu segundo governo quando não desce do palanque fica atacando o governo e não assume da sua responsabilidade de como governador e buscar um diálogo como o deputado Luizinho disse na primeira conversa com o presidente Lula já teve a compreensão de um acordo que dá a possibilidade de um desconto gigantesco de juros e multas sobre essa dívida então nós queremos um governador que quer resolver o problema seu político eleitoral de vender a imagem de um bom gestor que resolveu as contas do governo que é uma mentira ou nós queremos resolver o problema do estado de Minas Gerais que é resolver o problema da dívida então está claro isso só que para isso ser efetivo da parte do governo só tem uma forma ou fazer esse gesto oficial que ele não fez até agora de pedir o adiamento do prazo ou retirar o projeto aqui retira acaba acaba a discussão a oposição vai ser a primeira a dar um um gesto de estender a mão para a gente dialogar na mesma mesa porque nessa discussão não é para ter lado governo oposição servidores e governo é para ter todo mundo numa mesa redonda e falar o seguinte vamos resolver o problema do estado um estado que durante os últimos cinco anos sobretudo o ano passado em que nós tivemos que entrar na justiça para conseguir o saldo bancário todo ano se negando a ter o saldo bancário e agora o tribunal de contas os sindicatos divulgaram ontem encaminhou a documentação dizendo que tem quase tem mais de 23 bilhões de reais nas contas bancárias do estado um estado que dá conta de acertar suas contas mas resolve apertar na vida do cidadão direta e indiretamente indiretamente ao tirar investimentos públicos e penalizar a vida do servidor público diretamente o que consequentemente como eu disse vai chegar na precarização do serviço então deputados e deputadas ou a gente tem essa compreensão de dar um recado ao governador de que precisa parar esse processo aqui e se dedicar a uma alternativa alternativa essa que não tem lado ela é numa mesa redonda não tem governo federal e governo estadual não tem assembleia oposição e governo tem uma mesa redonda com os servidores juntos discutindo o seguinte como a gente resolve o problema de Minas Gerais vai ser fácil? não ninguém está dizendo que a solução é fácil vai ter aperto para todo mundo mas que tenha para todo mundo não pode ter para um lado só não pode o servidor pagar sozinho porque quem faz o plano não é o governo federal não é a Secretaria do Tesouro Nacional existe uma lei federal com critérios o Tesouro recebe e avalia cumpriu critérios? ok não corrija aqui outra cumpriu a meta fiscal? só que essa meta fiscal o Tesouro Nacional não pode mexer quem faz a opção se apertar de um lado ou apertar de outro se apagar a conta no começo ou apagar no final é o governo e qual a opção que ele fez ao apresentar o plano? empurrar para o final a conta cobrar do servidor agora aumentar a isenção fiscal das empresas e fazer apenas um lado pagar a conta então quando surge a alternativa que estavam na mesa nessa roda de conversa todos os líderes dessa casa consequentemente representando todas as deputadas e deputadas e todos manifestam a disposição o interesse em se dedicar e apoiar a alternativa a ser apresentada nesse diálogo de construção com o governo federal a coisa mais óbvia real e concreta para que isso se tornasse viável é a prorrogação do prazo ou a retirada desse projeto agora nenhuma das coisas está acontecendo o governador não pede a prorrogação e a casa continua tramitando porque o governador não retirou então o governo se manifesta com essa negativa com esse gesto a clara opção de que o que ele quer e ele tem sido irredutível é penalizar o servidor e votar esse projeto então vamos para a votação desse plenário para cobrar obviamente dos deputados essa unidade de que nos bastidores nós estamos sentindo porque isso é um recado não é de disputa interna aqui na casa é um recado para o governo mude os rumos encontre a alternativa desse projeto porque este vai ser rejeitado na casa e é por isso que eu estou pedindo no encaminhamento de aprovação desse requerimento presidente para a gente retirar de pauta a votação para encaminhar o deputado Luizinho senhor presidente volto a reforçar aqui a necessidade de retirarmos esse projeto pois não há nenhum deputado aqui deputada que defenda esse aliás vou pedir para fazer rapidamente aqui Bela para a gente mostrar ali por que o Zema tem dinheiro em conta não é porque ele é um bom gestor não porque ele pôs minas nos trilhos até falei aqui sobre uma fábula do Hans Christian um escritor dinamarquês que é a fábula do rei que está nu que está nu era um alfaiate vigarista que fingiu costurar uma roupa invisível que só os inteligentes podiam vê-la e ele ficou tão famoso e todo mundo chegava a roupa é bonita a cor é bonita ninguém queria se dizer burro todo mundo queria se dizer inteligente é o rei falou assim não eu quero que faça essa roupa para mim e foi desfilar com a roupa do alfaiate vigarista que tecia uma roupa cujo tecido era invisível e começou a desfilar e todo mundo elogiando dizendo que belo o rei o rei o rei o rei o rei que bela roupa do rei até que uma criança lá no fundo gritou gente o rei está nu aí caiu por terra aquilo todo mundo viu que de fato era abajulação e as pessoas se acharem inteligentes parece que o Zema se acha inteligente ele acha que é um bom gestor os que estão em volta dele acha que são bons gestores são péssimos gestores estão nus então vou mostrar o tempo aqui pedir para fazer rapidamente eu nem vi deve ter alguns erros ali mas fazer uma comparação por exemplo com o governo Pimentel durante os quatro anos do governo Pimentel foram pagos os serviços da dívida 24 bilhões de reais 24 bilhões de reais o Pimentel pagou se a folha de pagamento da época do Pimentel eram 3 bilhões se o Pimentel tivesse ficado com esse dinheiro em caixa ele teria se não tivesse dado calote no serviço da dívida ele teria em caixa 21 bilhões de reais teria colocado a folha em dia um mês atrasado e seria releito certamente porque teria esse dinheiro o governador Zema ele deixou de pagar 36 bilhões de reais 36 bilhões de reais ele ficou no caixa não é que ele deixou de pagar porque os juros e os serviços da dívida são retidos no fundo de participação do estado então o governador Zema recebeu esse dinheiro ele deixou de pagar 36 bilhões e recebeu livre de Brumadinho 11 bilhões de reais 11 bilhões de reais a folha de pagamento do Zema 5 bilhões ou seja se ele pegar os 42 bilhões pegar as prefeituras 5 bilhões pôs a folha em dia as prefeituras parcelou estamos colocando ali 7 bilhões das prefeituras parcelados se você tirar dos 47 bilhões menos a folha menos as prefeituras sobram 35 bilhões de reais o dinheiro sobrou no caixa do estado qualquer um de nós aqui com esse volume de dinheiro teria que ter dinheiro onde não tem como não ter deixou de pagar e a dívida saltou de 110 bi para 160 bi endividou minas quebrou minas como que um governo desse fala que é bom gestor completamente nu esse governador não é bom gestor não faz uma boa gestão e na hora de negociar a dívida eu vi uma entrevista dele no tempo eu falei assim bom ele não leu o projeto de que nós estamos botando aqui o regime de recuperação fiscal não leu porque ele falou de 30 anos falou que era um refis da iniciativa privada ele não leu porque refis na iniciativa privada sempre é perdão de juros e multas se tivesse perdoado o juro aqui 10 anos de 4% ao ano 10 anos juros sobre juros 50% então se fosse um refis a dívida cairia de 760 para 80 bi não é refis ele não entende o que está falando não está nem aí para nós para os mineiros não está nem para o estado sequer sequer se o governador leu o projeto sequer leu porque o que ele falou no tempo mostra claramente que ele não leu o projeto falou que era 30 anos são 9 anos falou que era refis não é refis refis tem perdão de juros e nesse projeto ele não tem perdão nenhum é apenas joga a dívida para o futuro governo e aí o que o Zema está propondo ele está propondo pagar 20 bi ele está propondo pagar 20 bilhões no governo dele 2,2 referente a 2023 depois dá 20 bi o próximo governador vai pagar 50 bilhões e depois o próximo do próximo vai pagar 70 bilhões de serviço da dívida ele está dizendo que não tem condições de pagar o salário se fosse pagar o total do que deveria pagar por não ter pago os 5 anos dele ele está dizendo que vai atrasar salários agora mas está já fixando o atraso do salário para o próximo governador além de não ter aumento além de não ter recomposição do salário salarial fiscal ele está fixando o atraso do salário ele está fixando o próximo governador depois de mim vai atrasar salário aí de certo ele quer ficar para a história como aquele que pôs minas nos trilhos pagou em dia e você mais reforça essa 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 imagem essa falácia essa falsa imagem se o próximo governador atrasar salário o povo vai dizer está vendo o Zemo pagava em dia ele que está projetando já apagar esses juros e esses serviços da dívida o próximo governador não paga salário impossível daí por ano cerca de 11 10 11 bilhões quase um bi por mês de multas de juros um bilhão ele vai pagar 10% do que é arrecada no mínimo de juros e multas impossível então o Zemo está dizendo olha eu vou pagar em dia porque eu estou jogando a dívida para o futuro não vou dar recomposição o próximo governador vai vir e vai atrasar salário aí o povo vai lembrar de mim vai me querer de volta vai dizer nossa como que o Zemo era bom é essa a imagem que ele está querendo construir mas a gente tem a gente mostrando isso desmonta põe esse rei nu somos aqui a criança que grita lá no fundo o rei está nu está mesmo deixa eu passar passar o próximo aí o plano o que ele quer o plano dele ele quer arrecadar com as privatizações pagar os 20 bilhões que ele tem de pagar quatro anos pega ainda o dinheiro que ele tem em caixa e vai eleger o sucessor dele tendo dinheiro para eleger a sucessão e sempre assim eu já tive a oportunidade de ser prefeito e sempre Bela os prefeitos amigos meus meus colegas lá do sul de Minas falam não façam isso não façam não vou deixar para gastar o dinheiro no último ano da eleição não faz isso porque você não dá conta eu entrei na prefeitura assim eu gastava tudo era no primeiro ano gastava não, investia porque você não consegue chega no final do ano burocracia, oposição você não vai mas os prefeitos não, não vou fazer isso vou guardar meu dinheirinho na poupança aí no último ano eu dou a fazer obra aí reelejo o sucessor Zema isso não funciona isso nunca funcionou se a gente a gente não tem consciência do que é a administração pública você está querendo guardar esse dinheiro para chegar daqui dois anos aí começa a fazer obras no Estado maquiar o Estado investir o dinheiro para reeleger o sucessor porque, Jean eu duvido que alguém aqui tenha uma obra do governador Zema que possa alavancar uma candidatura não tem ele vai chegar na sucessão o que ele vai apresentar para eleger o sucessor dele, Roberto? com todo respeito você deu um sorriso aí vai dizer por quê? não tem vai dizer que ele fez o quê? estradas hospitais escolas fez o quê? deu aumento para os servidores respeitou os servidores ajudou o Estado ele não tem o que apresentar para eleger o sucessor e política você tem que eleger o sucessor é natural da política então ele está querendo fazer caixa para eleger deu uns dez minutos? já deu para concluir deputado desculpa é porque eu não estou vendo o tempo aqui quero ultrapassar aqui o limite regimental mas muito obrigado senhor presidente nós estamos mostrando aqui que a intenção do Zema é mesmo esse regime de recuperação fiscal pensando nele em primeiro lugar em segundo lugar nele aí se sobrar um tempinho ele pensa nele de novo muito obrigado em votação o requerimento os deputados que o aprovam permanecem com os encontros os que querem rejeitar se manifestam está rejeitado pela ordem presidente só um minuto eu vou lhe considerar a palavra deputada com a rejeição dos requerimentos ficam prejudicados os requerimentos de retirada de pauta e votação nominal da retirada de pauta dos deputados Sargento Rodrigues e Beatriz por ter o mesmo objeto uma vez que estão os parlamentares não acompanham o coro da votação desta reunião em reunião anterior foi encerrada a discussão do parecer que opina pela aprovação na forma substitutiva número 5 essa presidência anuncia quem entrará na fase de votação do parecer pela ordem deputada Bela Gonçalves obrigada presidente olha de fato a tentativa do governo de fazer avançar o regime de recuperação fiscal plano do Zema aqui na casa e o não envio do pedido de prorrogação ao STF mostra que ele não está de fato comprometido com as outras alternativas que são melhores para o povo mineiro e esse é um dos problemas com as pessoas que se elegem dizendo se é antipolítica contra política o discurso neoliberal porque de onde eu vim da minha tradição de movimento social a política deveria ser a busca pelo bem comum a busca pelo bem de todos os mineiros e mineiras mas infelizmente o discurso da antipolítica o discurso ultra neoliberal tem transformado a palavra política em sinônimo de enganar os outros e é isso que o Zema tem feito sistematicamente enganado os outros porque olha gente não é o bem comum do Estado que ganha com ele ameaçando a professora de não receber o seu salário em dia não é o Estado que ganha com o Zema ameaçando a enfermeira de não receber o pagamento ou ter o seu salário congelado que vai fazer o nosso Estado avançar e aí nessa sanha de enganar os outros o governador de fato nunca nunca desde que é governador tinha aberto as contas para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais algo que é absolutamente desrespeitoso com o Legislativo mineiro e aí gente no dia 28 do 11 na APU eu apresentei junto com outros deputados aqui deputada Beatriz deputada professor Clayton um pedido para que o Tribunal de Contas nos dissessem o que que de fato o governo tem em conta e agora pela primeira vez nós descobrimos que é absolutamente falacioso mentiroso a arte de enganar os outros a ameaça que ele repete nas redes sociais de que não vai pagar a professora a enfermeira a trabalhadora servidora pública porque não tem dinheiro em conta mentira o governo não só tem muito dinheiro em conta como tem feito investimentos privados e aí gente nós temos aqui uma situação de improbidade administrativa que tem que fazer com que essa Assembleia rejeite as contas do governador a partir dessas informações que foram prestadas porque o parágrafo terceiro do artigo 164 da Constituição Federal e o artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal falam que os estados não podem investir em bancos privados o poder público não pode investir de forma direta em bancos privados o Zema não pode pegar dinheiro do povo mineiro e botar no Itaú isso infringe a Constituição da República e a Lei de Responsabilidade Fiscal e por que que não pode por que que não pode porque ao investir um recurso público em um banco privado ele está produzindo lucro para investidores privados quem está lucrando com um investimento de mais de um bilhão e trezentos milhões de reais de dinheiro público no Itaú qual qual é o nome dos investidores que estão tendo lucros milionários mensais a partir desse investimento que mesquinharia ameaçar professora e enfermeira de posto de saúde enquanto recurso público que está sendo aplicado graças ao calote na dívida como o deputado Luizinho bem explicou está dando lucro para algum engravatado provavelmente amigo do rei provavelmente aliado também do governador Romeu Zema além do capital internacional ligado ao banco Itaú isso é absolutamente imoral gente essa casa deveria pedir o impeachment do Zema deveria pedir o encerramento do mandato porque um governador que descumpre a constituição federal e a lei de responsabilidade fiscal sistematicamente que mente para o povo sistematicamente que ameaça enfermeira no posto de saúde professor em sala de aula com mentiras não é digno do mandato legislativo que ocupa obrigado presidente obrigado sobre a mesa requerimento que solicita seja adiada a votação do PL 209 2019 nos termos do artigo 267 do regimento interno antes porém a presidência reforma despacho anterior e deixa de receber nos termos do artigo 173 um do regimento interno as propostas de emenda número 695 696 738 739 741 1219 e 1488 ao projeto de lei 12.002 2019 por não estarem redigidas com clareza e observância da técnica legislativa essa presidência comunica ainda a retificação do número de propostas de emenda recebidas ao projeto de lei 209 de 1639 1638 para 1629 com a palavra o deputado Ulisses Rômes presidente senhores deputados pedido de amenda da votação presidente é a última alternativa que nós temos deputado Luizinho e tentar prorrogar esse prazo de obviamente fazer com que os deputados e deputadas aqui tenham a oportunidade de no tempo que ainda nos resta até o prazo que venha a ser a possibilidade do governo assinar o regime de operação fiscal a gente pressionar e convencer o governo a se dedicar à construção dessa alternativa nós temos notícia que os secretários de governo e da fazenda foram a Brasília hoje mas a gente a gente está vendo que não há uma dedicação deputado Jean daquilo que é importante que quando você quer algo e é importante para você você não tem tempo não tem hora não tem momento não tem feriado não tem final de semana você se dedica realmente quando você acredita precisa e quer aquilo então há uma discrepância muito nítida entre aquilo que fala e aquilo que faz o governo fez uma proposta de regime de recuperação claramente focada para penalizar a servidor para instituir um teto de gastos que vai penalizar a possibilidade de você ter investimentos nos municípios nas cidades na vida das pessoas então você vai precarizar o serviço em todas as áreas então essa foi a opção foi aquilo que ele fez aí ele fala o que ele fala é o que? que é uma boa proposta que é a única alternativa única, 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 única e todo mundo viu que não é a única é a única que ele quer e quando surge a possibilidade de uma outra alternativa ele vai estava cercado politicamente e faz uma fala também que concorda que aceita mas o que ele fez para aceitar essa proposta? se acomodou porque são 15 dias dessa reunião em Brasília em que o governador teve tempo para viajar para ir para a Itália para ir para outros lados mas não se dedicou a ir a Brasília uma visita ao STF ao ministro ao relator uma tentativa de agenda com o presidente Lula ou uma conversa direta com o ministro da Fazenda tentou uma vez mas cadê o ato concreto do pedido de prorrogação do prazo então uma coisa é o que ele diz outra coisa é o que ele faz e principalmente nesse caso deixa de fazer porque ao deixar de fazer ao deixar de agir claramente sobre o pedido de prorrogação na contramão ele diz uma coisa aqui na Assembleia continue a votar o projeto que eu quero ele fala porque é isso que ele está dizendo porque do contrário a narrativa tinha que ser outra porque na prática uma coisa está contradizendo a outra ele vem de uma versão e pratica a outra porque ele está impondo aos deputados da sua base que estão aqui cumprindo o seu compromisso manifestando sua opinião legítima também mas algo que claramente não estão querendo fazer que é votar esse regime de equiparação fiscal haja vista que há uma outra alternativa porque o governador já foi desmentido a lógica que ele vive nesses anos todos sobre a comparação do governo passado o deputado Luizinho trouxe aqui alguns números e ele gosta muito de comparar com o ex-governador Pimentel dizendo que o Pimentel quebrou o Estado atrasou salários eu sinceramente não gosto de entrar nessa linha de comparação mas se nós tivéssemos apenas a alternativa para escolher entre o servidor atrasar o salário porque é o que o Zema está dizendo caso ele tenha que voltar a pagar a dívida que ele não pagou até hoje porque o Pimentel atrasou porque retinha o salário retinha o pagamento da dívida que ele pagava porque era retido cada um escolhe ele pagava porque era retido é retido porque pagava depende da mas tirando essa questão o caixa do Estado governado vamos lembrar 20 anos pelo PSDB que não deu conta de encontrar solução esses tempos aí a gente viu agora que o debate da dívida veio à tona os oportunistas de plantão todo mundo querendo achar solução mas governaram o Estado durante muito tempo afundaram o Estado para fechar o último ano do governo PSDB eles acabaram aqui uma lei em 2014 acabaram com o fundo de previdência dos servidores na ordem o antigo FUPENG com 5 bilhões de reais se apropriaram desse dinheiro para fechar as contas do Estado pegou dinheiro de Ipsenga a deputada Bia está me lembrando aqui então lá atrás a gente já via que eles estavam entregando o Estado eles perderam a eleição quebrado e o governador Pimentel pegou o Estado nessa situação quebrada ele conseguiu no primeiro ano recursos extras dos depósitos judiciais e mesmo com a dificuldade do Estado ele ainda naquele momento fez um gesto uma aprovação fundamental que foi a aprovação do piso nacional salarial no primeiro ano que garantiu aos servidores da educação o pagamento do piso nacional que até então não era pago em Minas Gerais então o governo pagava a dívida o Pimentel no primeiro ano pagou a dívida deu o reajuste aos servidores e nós conseguimos avançar naquele ano nos anos seguintes veio o golpe da presidenta Dilma ele perdeu a possibilidade do diálogo institucional democrático com o governo federal e as alternativas que estavam sendo construídas para a solução da dívida naquele momento foram esgotadas mas ele continuou pagando a dívida que era retido o recurso de transferência por Estado e infelizmente não conseguindo mais recursos extras conforme o governo passado tinha conseguido e ele tinha conseguido no início do seu governo as contas realmente não fechavam e você nós tivemos um governo que a todo momento você tinha você não tinha escolha boa para fazer você fazia escolha ruim ou pior muito ruim ou ruim porque hora atrasava servidor e hora atrasava repasse às prefeituras e foi criando aquela situação política que todo mundo hoje sobretudo quem é de oposição e o governador Zema gosta de fazer essa crítica porque existia um fato ali existia o atraso e dessa discussão ninguém o cidadão ele não procura saber muitas das vezes o motivo ele viu aquilo nós vivenciamos aquele desgaste de atrasar salário atrasar repasse então sobre esse fato ninguém nunca quis ouvir os motivos do porquê disso só que hoje vem à tona cai a máscara do governador que entrou cinco anos sobre uma liminar que o governador Pimentel garantiu nos últimos dois meses do seu governo e o governador Zema não paga essa dívida agora quando há o risco a possibilidade dele voltar a pagar essa dívida ele vem dizer para nós que a situação é pior porque ele aumentou a dívida a parcela vai ser maior e ele vai ter que voltar a atrasar o salário então que gestão eficiente e governo diferente a esse diferente eu acredito que seja mesmo muito diferente porque ele foi capaz de ser pior do que aquele que ele criticava pior é isso que ao buscar um regime de recuperação fiscal é isso que ele está assinando ele está passando o recibo de que ele é pior do que aquele que ele critica eu não estou dizendo que o Pimentel nesse caso é ruim no nível que o Zema nós estamos reconhecendo que a situação no Pimentel naquele momento foi de começar um governo em que começou a ajustar as contas e que depois não teve condições por pagar a dívida só que o Zema hoje está anunciando antes de pagar uma parcela estou falando nem do ano inteiro uma parcela ele está dizendo e aliás é pior ainda porque se ele não aprovar o regime parece que dia 30 de dezembro ele tem uma uma fatura de 500 milhões e a partir daí o pagamento das parcelas mensais da dívida na ordem de 1.4 bilhões Pimentel pagava na ordem de 800 milhões por mês o governo agora por não ter pago e ter aumentado a dívida ela saltou de 800 milhões no mês e vai na ordem de 1 bilhão 400 milhões é duro só que ao mesmo tempo que é duro ver isso nós temos que ser realista ele piorou a situação do estado a gestão dele realmente foi diferente porque ela foi pior e de eficiência não tem nada tem incompetência ineficiência e responsabilidade porque ele teve alternativa ele teve quatro anos alinhado com o governo federal a época ex-presidente Bolsonaro alinhado a ele que ele poderia dialogar buscar alternativa encontrar uma solução mas ele se negou o diálogo em todos os sentidos até com quem ele tinha proximidade ou tinha afinidade porque proximidade parece ele não ter com ninguém ele se nega a política se nega ao diálogo e hoje assina o atestado da sua incompetência irresponsabilidade da mentira que contou e o levou infelizmente a ser reeleito mas o tempo é o dono da verdade porque o tempo está mostrando para nós com fatos e verdade de que a narrativa do estado nos trilhos é uma narrativa mentirosa construída com dinheiro do contribuinte porque pagou comunicação controle da mídia do estado nesses anos todos para vender imagem de bonzinho no domingo vai lá vender a imagem que compra marmita e lava sua suas louças viaja de jatinho a todo momento que é direito porque tem que rodar o estado para todo lado mas quando não filma não mostra quando anda de carro ou pega avião de carreira faz graça filmando se goza de bonzinho saiu do palácio da liberdade para gastar muito mais na casa que ele está só para dizer que ele paga aluguel mas a estrutura do estado está toda lá a polícia militar teve que alugar a casa do lado fechar a rua montar uma parada ou seja o estado gasta duas vezes mais porque gasta lá e gasta para manter a outra estrutura que tem e nesse meio tempo ele foi construindo a imagem que agora não está sendo desconstruída por um simples discurso de oposição de um lado ou de outro pelo fato concreto de que ele endividou o estado quebrou o estado não vai conseguir pagar uma parcela e vai voltar a atrasar e fica ameaçando porque vai atrasar o salário vai atrasar a repasse então vamos sentar se o estado tem só essa alternativa o que é melhor? atrasar o Pimentel atrasava mas pagava dentro do mês o reajuste que tinha dado aos servidores não é justo não é ideal o ideal é chega o dia certo todo mundo recebe o seu salário ou é viver sob ameaça de atraso e de não ter reajuste durante nove anos arrancar mais de 55% porque isso é tirar do bolso do servidor o que é pior? então o Zema está conseguindo ser pior do que aquele que ele criticava de gestão da irresponsabilidade que ele foi capaz de promover no estado então é essa verdade que nos leva a afirmar aqui que é injusto continuarmos com esse debate na casa o governador tem que receber um recado da Assembleia Legislativa de que ele precisa entrar de verdade nesse processo de negociação e só há uma forma ou a retirada do projeto dessa casa ou a derrubada que nós vamos ter no plenário contra esse projeto obrigado para encaminhar deputado Luizinho senhor presidente eu volto a dizer aqui que se o governador Zema não não levar a sua equipe não peticionar junto ao STF e plantar ficar plantado como eu disse a porta do STF e do governo federal primeiro tentar prorrogar eliminar é coisa assim parece que a gente está antevendo o que vai acontecer nós vamos essa casa vai aprovar nós votaremos contra claro mas é uma grande possibilidade da maioria dos deputados e deputadas aprovarem o regime porque o Zema coloca a faca no pescoço da sua base e a democracia é assim mesmo você tem se governa com posição e oposição e a oposição geralmente sustenta o governo é assim na democracia então e está com a faca no pescoço colocada pelo governador Zema agora se eu penso assim da mesma forma que foi ao governo federal e logo de início com a primeira proposta houve um decotou da dívida 40 bilhões de reais vou dizer novamente aqui que esses 40 bilhões de reais dariam para recapiar todas as rodovias de Minas Gerais com duas camadas de recap esse dinheiro que o Zema traria de prejuízos a nós a manter essa proposta do Zema Minas tem um prejuízo de 40 bilhões de reais é quase uma codemig avaliada provavelmente em 60 bilhões mas é um prejuízo que o governador Zema está dando ao Estado e ele está se lixando para o Estado porque a primeira oportunidade simples protocolo de uma proposta do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Itadeu o governo federal disse ok vamos negociar é possível decotar 50% do que restar da dívida dando a entrada à vista então o governador Zema ele não quer isso e se ele não peticionar não tiver junto ao Supremo para conseguir adiar essa liminar e aprovar esse regime essa pauta não voltará à mesa do Supremo nem voltará à mesa do governo federal porque olha quantos problemas o Supremo enfrenta quantos problemas o governo federal enfrenta e eu vou dizer viu Cleiton se aprovar aqui o Supremo já aprovou mesmo está resolvido do jeito dos mineiros lá está resolvido para que eu vou mexer no negócio que já virou lei você não acha que se você fosse ministro do Supremo recebesse um pedido para adiar mas já resolveu já resolveu que bom vocês resolveram lá a Assembleia aprovou o governador quis legítimos representantes da população então ok vamos preocupar com outras questões se a gente fosse ministro do Supremo pensaria assim para que eu vou prorrogar algo se já está resolvido já está resolvido já aprovou a lei o governo não vai voltar a analisar essa proposta muito menos o STF fazendo um exercício presidente antevê o que vai acontecer se nós aprovarmos vai acontecer isso é lamentável mas vai acontecer isso o Zema vai ficar sem pagar pagar o mínimo possível de juros serviço da dívida vai privatizar as empresas e para ele é ótimo péssimo para o Estado péssimo para os servidores péssimo para os mais pobres do nosso Estado péssimo para os serviços públicos mas para ele é bom para ele vai ser bom então eu estou aqui por isso que nós estamos pedindo para retirar para adiar fazer o que for possível para a gente não votar essa proposta não deixarem ao plenário porque se for ao plenário nós estamos dizendo que vai passar infelizmente nós da oposição Cleito não temos força para barrar a situação aqui nós somos 20 deputados e deputados alguns o sargento Rodrigues também vota contra um ou outro mas infelizmente nós estamos antevendo que se for ao plenário nós seremos derrotados em Minas será derrotada os servidores serão derrotados o Estado será derrotado os mais pobres desse Estado serão derrotados as escolas serão derrotadas os hospitais a saúde serão derrotados infelizmente por isso que nós estamos insistindo tanto na retirada do projeto retirada da votação e utilizando o nosso tempo aqui para esclarecer aprofundar fazer um debate não de senso comum senso comum é aquele senso estereotipado que o Zema se aproveita muito não é o senso crítico nem investigado é o senso superficial aquele que diz o Zema pôs o Estado nos trilhos isso é o senso comum que não é crítico nem investigado quando se aprofunda não resiste a um minuto de questionamentos ou de investigação científica ou crítica quando ele diz que pôs o Estado nos trilhos é só se for nos trilhos do abismo o trem que está levando é nos trilhos para cair no abismo porque é isso que vai acontecer porque ele via para ele durante os próximos três anos e joga todo o compromisso de pagar as contas para o próximo governador é isso que ele está fazendo está tirando o colo dele e está jogando no colo do próximo governador com um prejuízo só de ver essa proposta do Rodrigo um prejuízo de 40 bilhões de reais que nós temos o direito de quando negocia não houve nenhum tipo de negociação minha comandante maior subcomandante que é comandante maior é o povo subcomandante que o comandante maior é o povo o nosso comandante é o povo mas então falando aqui Leninha que ao provar esse projeto o STF e o governo federal a hora que você chegar lá para adiar chegar o governador Zema lá para adiar pedir mais prazo de eliminar o ministro vai falar só vocês já resolveram que bom não precisa mais não vai mexer mais vai pegar isso vai jogar para baixo tem um monte de coisa para resolver no STF governo federal um monte de coisa para resolver você acha que vai voltar discutir um assunto depois de estar resolvido só que bom os mineiros as mineiras deputadas deputadas votaram acharam a solução a tempo e hora então é isso que o Zema quer ele não pediu a prorrogação ainda do prazo do STF porque ele quer que aprove o regime de recuperação fiscal para ele pagar pouco deixar a maior parte do serviço da dívida para o futuro governador vender as empresas e fazer caixa para eleger o seu sucessor é a política miúda é a política com P minúsculo eu estava falando aqui Leninha que eu no exercício de prefeito eu conversava com muitos prefeitos eu já às vezes de primeiro mandato um prefeito ele sempre falava assim não eu vou investir só no final vou guardar o dinheiro no ano da eleição eu gasto para ser reeleito ou para reeleger o sucessor não funciona é isso que o Zema quer ele quer fazer caixa para reeleger o sucessor dizia também Leninha que se você souber de uma obra uma grande obra uma obra importante uma obra estratégica uma obra estruturante que o Zema tenha feito para alavancar uma uma candidatura à sucessão dele você poderia me falar não sei se lá na tua região tem porque na minha nada nada posso procurar com lupa uma obra do governador Zema no sul de Minas nada nenhum hospital nenhuma escola nenhuma rodovia recapeada nenhuma atenção aos mais pobres nada absolutamente nada que possa falar olha olha que bom o governador fez essa obra fez isso fez aquilo ele vai eleger eleger o seu sucessor e na política você faz política é claro que você tem que fazer política para você continuar o seu projeto político isso é da política você não vai abandonar o seu projeto político então na política você tem um projeto político você quer continuá-lo é normal democrático tem que ser né você não vai entrar na política ter um projeto e descontinuá-lo abandoná-lo no meio do caminho então ele precisa eleger o sucessor porque o novo tem um projeto político anacrônico atrasado fora de época que é destruir o estado que é destruir o estado mineiro que é bater 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 até destruir o estado mineiro e como eu disse anteriormente destruir o estado mineiro é destruir os servidores e servidoras desse estado pois quem faz o estado são os servidores e servidoras e o Zema quer isso por isso que bate tão forte nos servidores porque ele sabe que ele está batendo no estado e o neoliberalismo pretende e esse é o projeto do governador Zema acabar com o estado de Minas Gerais é isso que nós estamos prevendo aqui que ao votarmos sairá da pauta do STF sairá da pauta do governo federal qualquer proposta muito obrigado senhor presidente em votação ao requerimento os deputados que querem aprovar P. Marneu são como se encontram os que querem rejeitar se manifesta está rejeitado pela ordem deputado doutor Jean Freire senhor presidente primeiro eu quero lhe agradecer por nos dar pela ordem e concedeu isso a outros deputados também uma vez que nós não somos membros dessa comissão mas faço sempre questão absoluta de estar presente até as emendas que eu e o professor o doutor Cleide estamos apresentando nós temos questão absoluta de assinar aqui hoje e também na mesma linha que a deputada Beatriz fez aqui por não sermos membros dessa comissão assim como a deputada Beatriz deputada Leninha Leleco hoje os servidores vão ouvir menos a nossa fala mas com certeza nós estaremos aqui inclusive para votarmos né deputada Beatriz de maneira simbólica contra essa maldade contra essa desumanidade eu diria que esse governo é desumano deputado Luizinho é desumano ao trazer esse debate para essa casa é ser muito desumano mentir é ser muito desumano ameaçar ameaçar atrasar salários com dinheiro no caixa será que é a caixinha do Zema é a caixinha do Zema que demorou tempo para dizer quanto tinha isso é ser desumano hoje nesse momento nós estamos com um paciente Abdias Santos Farias há 134 dias no hospital Vale do Jequitinhonha na cidade de Taubim esperando uma transferência que até hoje não sai mas o Estado tem dinheiro em caixa isso é ser desumano isso é ser cruel com o nosso povo enquanto o governo Zema vai na Itália vistoriar as estradas da Itália ele deveria vistoriar as estradas de Minas Gerais agora em dezembro já vai passar para três anos que tem uma cratera no Vale do Jequitinhonha dentre tantas mas uma que ela deve ter 30 metros de extensão um raio de 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 15 metros uma profundidade de uns 50 metros isso é ser desumano e os reparos que fez nas estradas já estão afundando mas o Estado tem dinheiro em caixa e isso é ser cruel é ser inoperante mas pousa-se de bom moço é ser desumano deputado Ulisses ameaçar os servidores tendo dinheiro em caixa e com servidores ganhando menos que um salário nós temos servidores assim viu na saúde nós temos servidores assim é desumano ameaçar servidor enquanto os servidores do meio ambiente está desde 2016 sem reajuste isso é ser desumano se está ameaçando tanto os servidores dizendo que vai atrasar salário se esse projeto não for votado faz o seguinte pergunte aos servidores se eles querem que esse projeto seja votado servidor que está aqui quer que esse projeto seja votado não não quer são servidores que estão dizendo isso é ser desumano então senhor presidente nós queremos pedir e eu quero saber qual é o deputado seja de centro de esquerda de direita de qual partido for de governo de base de oposição que tem coragem de dizer ao governador Zema que ele não deve pedir prorrogação nós estamos pedindo que ele peça prorrogação olha ele diz que tem que votar até dezembro acho que há um consenso nessa casa creio eu que há um consenso nessa casa que ele deve pedir prorrogação mas nem isso ele quer fazer nem isso ele quer fazer então não é verdade que quer resolver o problema está mentindo não é verdade que quer resolver o problema acho que ele pegou a estrofe da música de Geraldo Vandré para não dizer que não falei das flores inverteu e colocou umas palavras lá nela sabe quem mente faz a hora não espera acontecer ele não quer esperar acontecer ele quer mentir e não quer esperar acontecer porque se ele quisesse esperar acontecer a negociação que está sendo feita ele já tinha ele tinha saído de Brasília deputado Lice o secretariado tinha saído de lá já tinha feito o pedido naquele momento ao Supremo então a gente solicita a gente faz requerimento solicitando ao governador Zema que peça ao governo federal que peça ao Supremo melhor dizendo que seja dado mais um tempo deputada Leninha porque senão a gente é obrigado a reconhecer que o governo Zema não quer resolver o problema ele quer problematizar mais ainda muito obrigado essa presidência vai dar início ao processo de votação antes porém anuncio o pedido de destaque das emendas 1.179 1.194 1.196 1.636 1.635 1.600 1.596 1.569 1.588 1.587 1.159 1.156 1.177 1.171 1.172 1.168 1.165 1.163 1.152 1.151 1.193 1.142 1.135 1.133 1.129 1.111 1.097 1.089 1.085 1.078 1.075 1.067 1.998 1.991 1.986 1.983 1.962 1.978 1.971 1.901 1.905 1.899 1.897 1.890 1.880 1.886 1.881 1.877 1.877 1.8771 1.8771 1.8661 1.8661 1.8662 1.8582 1.8771 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 52, 19, 15, 18, 17, 16, 15, 14 e 13. Votação do parecer salvo emendas de destaque. Em votação o parecer salvo as propostas de emendas e destaques. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emendas e destaques, permaneço como se encontram. Os deputados que querem rejeitarem. O parecer está aprovado, salvo propostas de emendas e destaque nos votos. Os sargentos já foram mais apegados ao rejeitamento. Propostas de emenda com opinião contrária. Salvo destaques. Em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda, permaneço como se encontram. Os que desejam rejeitar as propostas de emenda, se manifestam. Está suspensa por dois minutos da reunião. Luizinho, você vai querer encaminhar? O destaque você vai encaminhar? Não, eu vou. Você vai? Vou. Vai lá, eu. Para encaminhar o deputado Ulisses Gomes. Presidente, votado do jeito que está o projeto, a alternativa que temos, e que é uma ótima alternativa, deputado Lenin, é a aprovação das nossas emendas. São 1.500 emendas, dos quais nós conseguimos destacar 90 delas. A aprovação dessas emendas corrige as maldades que o Zema faz no projeto. Ou seja, eu queria encaminhar aqui, porque depois de tudo isso, nós temos a oportunidade de, ao aprovar essas emendas, corrigir essas maldades, garantindo que os servidores não serão penalizados, que o regime de recuperação fiscal apresentado pelo governador Zema não será implementado nas maldades que ele apresenta no texto. Então, as 90 emendas, apesar de não ser a totalidade das que a gente apresentou, quero parabenizar o deputado Cleito, junto com o deputado Jean, e todos que comporam ao longo do tempo o debate dessa comissão, as emendas representam para nós uma última alternativa de correção do texto para que ele não seja, na prática, aquilo que o Zema pretende implementar de maldade aos servidores, aos serviços públicos, aos investimentos, às metas de gastos nos municípios. Então, o conjunto das emendas, não vou aqui me detalhar em cada uma delas, mas elas, no conjunto das 90 emendas destacadas, garantem a correção do texto, a possibilidade de amenizar essas penalidades que o governador Zema apresenta no projeto de lei. Então, presidente, eu queria encaminhar favoravelmente a essas emendas, pedindo a compreensão dos deputados para que a gente as aprove e, desta forma, possamos seguir na discussão, garantindo que o projeto de lei será corrigido. Então, como a V. Exª está concordando, o deputado João Magalhães também, que a gente possa aprovar essas emendas, deputado. É o encaminhamento. Para encaminhar, deputado Luizinho. Senhor presidente, é a última tentativa que nós temos aqui, viu, Lenin? A gente impedir... Não é um erro, porque se fosse um erro do governador Zema, alertado, ele corrigiria. É algo pensado, calculado do que ele quer. Esse, eu tenho dito aqui, Lenin, que esse pessoal do Novo, eles estão parados lá na década de 80 ainda, quando começaram as privatizações. Eles são anacrônicos, fora do tempo. Tem um que foi estudar, eu acho, lá nos Estados Unidos, deve ter aprendido lá sobre o neoliberalismo e achou que podiam vir para cá e aplicar esse método de governar, que é de privatizar. Só que deveria se atualizar. Pois, Lenin, lá na França e na Europa, por exemplo, na França e na Alemanha, mais de 800 empresas foram reestatizadas, as empresas de energia e saneamento. Foram reestatizadas. Nos Estados Unidos também. O governador Zema quer impor um regime que privatiza a água que a gente vai beber, a energia que a gente vai utilizar. Isso é essencial à vida. essencial à vida. Então, nós não podemos entregar isso. Além de sacrificar os servidores, punir os servidores, é uma punição, é uma tortura aos servidores públicos de Minas Gerais. Além disso, quer ainda entregar a água que a gente toma para os fundos de investimento, que só querem lucrar, lucrar, lucrar e lucrar. Você acha que vão se preocupar com investimentos futuros? A minha cidade, por exemplo, tem captação de água no rio, chamado São Tomé, que nós já tivemos problemas com algas cianofíceas que são tóxicas. Você tem que fazer investimentos altíssimos para impedir, por exemplo, que haja contaminação das águas. Aí quem quer vender a copasa, quer vender a semig, aí vai... quer sucatear a semig para justificar a sua venda. Então, deveria se... Sabe, chega às raias do ridículo, Leninha, ir lá na Itália para ver qualidade de asfalto. Por que não vai aqui em São Paulo, não vai aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Minas Gerais mesmo, temos excelentes empresas e obras extraordinárias que já foram feitas em Minas, em Belo Horizonte, pelo Brasil afora. Vai lá na Itália para ver se o asfalto que as empresas de lato vão fazer aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda lá para a Itália, se o asfalto é de boa qualidade. Por que não vai ver como funcionaram as privatizações? Se ele fosse ver, fosse pesquisar, fosse investigar, fosse conhecer, viria que não deu certo. Isso é um patrimônio do povo mineiro, são áreas estratégicas, minério, estradas, energia e água. São estratégicos ao desenvolvimento de um Estado, autonomia, soberania de um Estado. Então, não deu certo, Zema. Onde privatizou, não deu certo. Mais de 800 empresas da Alemanha, só para falar da Alemanha e da França, foram reestatizadas. Não estou falando de país socialista, comunista, estou falando da realidade. Não é se é de direito ou de esquerda, se é progressista ou se é conservador. Não deu certo, isso é fato. Então, insiste em fazer um regime que entrega as nossas empresas, entrega as nossas empresas à iniciativa privada e de setores estratégicos à soberania do nosso Estado, setores estratégicos à soberania de nosso Estado, e sacrifica os servidores. E também os outros países, os países que desenvolveram, valorizaram os seus servidores. A Inglaterra, por exemplo, que é um país capitalista, o SUS, o sistema de saúde da Inglaterra, é o que é mais semelhante ao SUS brasileiro. Inglaterra, o Canadá, que a saúde é pública, é pública. Então, eles acham que nós somos comunistas, que nós vamos mudar a bandeira do Brasil, que nós vamos implantar aqui. Acho que nem sabe o que é comunismo, como não leu o regime de recuperação fiscal, porque deu uma entrevista no Tempo, falando que era 30 anos, que era refis. Eles acham que nós, porque defendemos as empresas públicas, somos comunistas. Zema, o comunismo nunca existiu no Brasil, no mundo. É uma teoria do Marx, depois do socialismo. Marx previu que o socialismo seria uma sociedade tão perfeita, depois dela, teria, então, as coisas comuns, seria o comunismo. Passaríamos primeiro pelo socialismo. Então, nós não tivemos experiências de comunismo como teorizado por Marx. Então, nós não somos comunistas, nós somos democráticos, progressistas democráticos. Nós queremos que respeite o cidadão, tenha serviços públicos, defenda o SUS, defenda a educação pública, defenda o Estado. Não sei como que a gente chamaria isso hoje, como que a gente caracterizaria a nossa posição. Mas é isso que a gente quer. Agora, quem que sai em consciência vai ser contra o SUS, contra a educação pública, contra a segurança pública. Entendeu? Tem esse povo do neoliberalismo, eles não sabem o que estão falando, não conhecem, ouvem falar e saem falando por aí. E, aliás, o comunismo, se existisse, seria muito depois, talvez séculos depois, de implantar o socialismo. Então, nós não tivemos, Zema, nenhuma experiência de comunismo. Nós não estamos defendendo o serviço público, as empresas públicas, o que é estratégico, os nossos minérios, as nossas empresas. Não estamos defendendo porque somos comunistas. Nós estamos defendendo porque este é o caminho para o desenvolvimento de Minas Gerais. Este é o caminho para o desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, senhor presidente, queria agradecer, dizer que, daqui a pouco, vamos votar contra essa maldade que o governador Zema quer impor ao nosso querido Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Luizinho. Com a palavra, deputado Aleninha. Obrigada, presidente. Eu pedi pela ordem, mas já tinha feito uma combinação anterior. Sim. Queria cumprimentar essa comissão, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e também nos acompanham aqui de forma presencial. Bom, nós estamos há muitos dias debatendo a proposta que o governador enviou para essa casa. Nós estamos há muitos dias ocupando o debate, não só essa casa, mas os movimentos de representação sindical, a organização da sociedade civil, porque o que nos está fazendo mobilizar é o perigo de uma adesão de um regime que não penaliza os servidores públicos, penaliza, sim, mas penaliza a população mais pobre. O Estado não funciona com computador, com parede. O Estado funciona com gente e gente para ser valorizada, porque presta um serviço grandioso à sociedade mineira. Portanto, a perversidade apresentada por Oslema nesta casa, que é combatida por nós, não só o nosso bloco, mas também vários parlamentares, é uma perversidade para ficar na história da política de Minas Gerais e do país. Não é possível que nós tenhamos outros Estados que já aderiram ao regime e estão querendo retroceder para renegociar os termos da adesão. E a gente tem, no momento, um governador que tem outras opções, que já foi dada, indicada, inclusive com o governo federal, insistir nessa novela de fazer um regime que penaliza os servidores, principalmente o serviço público. A nossa missão aqui é depender o serviço público, os servidores, ainda mais nós, deputados, que somos de base, com a população mais pobre, que depende do pessoal da saúde, da tributação, da educação, enfim, da justiça, enfim, nós estamos falando de servidores que prestam serviço a este Estado e que a gente está aqui para fazer essa defesa e dizer que nós continuaremos e permaneceremos contra o regime. As emendas apresentadas que procuram proteger o serviço público e os servidores é uma possibilidade, é uma esperança para que os deputados desta Casa, que vêm insistentemente mantendo essa posição de aderir ao regime, possam repensar. Não é injusto a gente destruir carreira? Não é injusto a gente destruir o serviço público para a população mais pobre? É legislar para muitos anos pela frente, é comprometer o nosso futuro, é comprometer cada vez mais a presença do Estado no meio da população mais pobre. Alguém disse, nós temos servidores aqui que ganham menos de um salário mínimo da educação, o pessoal ligado aos serviços gerais, na saúde. Nós temos que cuidar do povo, é melhorar as condições de trabalho, é ter uma carreira decente para qualquer cidadão e de modo muito especial para quem faz esse serviço tão importante para o Estado de Minas Gerais. Apresentar as emendas foi no sentido de a gente proteger. Não é possível primeiro que um governador que viaja para a Ásia, que fica quase 20 dias, inclusive em países comunistas e socialistas como a China, liberal viajando para países comunistas e socialistas. Enquanto a gente está debatendo o futuro do Estado, visitar experiências na Europa, como se adequasse a nossa experiência de Minas Gerais, como você disse, deputado Luizinho, sem uma grande obra, sem infraestrutura, não apresentar as contas, não pagar a dívida, não procurar negociar e agora na pressão do Supremo ter que negociar com juros altíssimos que inviabilizam o Estado de Minas Gerais. É preciso ter vontade política, é preciso que o governador desça da vaidade e reconheça que durante o processo ele poderia ter sido mais ágil, poderia ter sido mais inteligente para propor para o governo federal para que o regime não penalize os trabalhadores e trabalhadoras e o serviço público. não é com o regime de recuperação penalizando os servidores e o serviço público que esse Estado vai sair da condição que ele está. Por isso, nós ficaremos aqui até o último minuto da nossa defesa intransigente do serviço público. Por isso, nós estaremos aqui até o último minuto com todas as forças, não só do parlamento, mas das entidades que representam os servidores, a sociedade, de modo geral, que está preocupada, inclusive, nós estamos falando também de outros projetos perversos que tem na casa, como a proposta de emenda à Constituição que privatiza o serviço público, a energia e a água que não está na pauta agora, mas se a gente abre a porteira e deixa passar esse projeto do regime, com certeza nós vamos sofrer lá na frente com o projeto de emenda à Constituição que o governo também trouxe para essa casa. Então, o nosso apelo, o nosso apelo para que os parlamentares desta casa possam, de fato, refletir sobre o que significa impacto na vida das pessoas, não só dos servidores, como eu disse, mas para a população de modo geral. E eu creio que a população está muito mobilizada para o que está acontecendo aqui, os riscos e as ameaças se esse projeto passa aqui nesta casa. Por isso, presidente, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu, enquanto vice-presidenta da casa, não posso fazer coro, não posso votar em comissão, mas eu posso vir aqui ajudar no debate, que é por essa luta que eu acredito que nós estejamos aqui. à luta pelo serviço público e pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Aleninha. Com a palavra, deputado Leleco. Rodrigo quer falar também? Presidente, aqui, deixar de dirigir essa palavra aos servidores que promoveram verdadeira aula pedagógica, profundamente ligada à luta dos trabalhadores, é o mesmo que desconhecer o protagonismo e o papel de todos vocês, sejam dos sindicatos, servidores que não tiveram ainda a consciência da importância do sindicato, ou seja, daqueles que estão ingressando na carreira e que terão, a partir de vocês, esta cidadania de defender daqui para frente o Estado brasileiro livre de gente medíocre, como esse governador Zema, que é um medíocre à frente do governo e não consegue sequer, sequer reconhecer que perdeu o bonde da história. Ele deve ter vergonha de não ter tido a simplicidade de procurar, desde o Tadeu, que teve também a hombridade de procurar em nome de todos os deputados o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e enquanto o Zema, numa arrogância que se falseia, que se mistura com uma figura de uma anedota do Jacu, não conseguiu sequer ter a expressão de humildade de saber que perdeu o bonde da história. Onde que ele quer enfiar os deputados agora na base? no buraco fundo que ele não sabe para onde vai dar. É um buraco parecido com o que a Braskem fez lá em Maceió, que sabe que vai dar merda, mas não arreda o pé e acha que está tudo certinho. É uma pena, é uma pena que o vice-governador que quer ser chamado de professor, está se demonstrando uma pessoa de joelhos para a burrice alheia e pela, vamos dizer assim, pela condição até de nós mineiros olharmos para frente com o mínimo de olhar filosófico ou até mesmo de profetas que somos, de saber que isso vai dar em lugar nenhum. Então, hoje aqui, eu não estou de costas para esta tribuna onde os deputados estão, eu estou de frente para quem teve o verdadeiro protagonismo de segurar essa luta na Assembleia. E olha, infelizmente, o processo que está aqui acontecendo, ele está terminando, porque o Zema ainda não conseguiu acordar do berço esplêndido que voltou da China para compreender que ele está colocando os deputados numa situação difícil. Vamos aqui, por hipótese, colocar que nós vamos ao plenário nesta quinta-feira votar. Eu tenho certeza que muitos vão ficar e continuar escondidos na pilastra, não vão colocar o pé naquele tapete vermelho, porque eles vão entender aquilo que vocês já disseram. Se votar, quem falou foi você, se votar, você além de perfeita é sem defeito. Eu acho que alguns entenderam bem esse recado pedagógico. mas vamos por hipótese pensar que eles vão dar continuidade a esta tentativa de tentar obstruir aquilo que o Tadeu e que o senador, presidente Rodrigo Pacheco, foi levar lá para o Lula. O Lula, que não está preocupado com o Zema, eu quero mandar esse recado para o Zema, o Lula está preocupado com o Brasil, com o mundo, o Lula não está preocupado com um governador de baixa estatura moral, que não compreendeu que Lula venceu na eleição, e ele também, só que ele não dá valor à votação, porque ele sabe que mentiu para tê-la. e agora o Zema que mentia e que agora também os sindicatos fizeram questão de trazer que tinha quase 24 bilhões parado, ele acha que o Estado é banco, que o Estado tem que ter uma relação de lucro, quando na verdade ele deveria ter ido a uma aula ali na UFMG para ele entender que política pública e Estado é a devolução daquilo que os trabalhadores ajuntaram para reverterem política pública para o povo, sem servidor não tem política pública, mas Zema parece carecer de uma formação daquelas bem básicas, então eu acho que fica aqui uma provocação para os servidores, vamos fazer um convite para o Zema para uma aula de cidadania do que que significa o Estado e o que é política pública, vão fazer um aulão para quem sabe ele, até escondido no banheiro com o celular possa aprender que quem faz cidadania de fato na luta é o servidor, a servidora pública, Zema, seja humilde pelo menos uma vez, não deixe os deputados da base passarem vergonha porque não há emenda parlamentar que vai comprar a consciência do povo, o povo não se vende e quem votar então vamos ver se eles têm coragem de votar presidente Zé Guilherme todos os deputados aqui me mantive de costas não para vocês mas em respeito aos servidores que aqui estiveram todos esses dias não tenha dúvida que o povo já estudou tudo o que nós estamos aqui tratando e já resumiu o buraco que Zema quer enfiar os 57 deputados que estão na base e eu acredito que alguns já acordaram eu ouso dizer que nós já ultrapassamos 35 deputados que tem coragem de votar não ao regime de recuperação fiscal e que dentre eles estão vocês obrigado deputado em votação a proposta de emenda destacada em bloco que recebeu opinião contrária do relator as propostas as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar as propostas de emenda se manifestam estão rejeitadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.